Fala galera perfumada, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu venho trazer um unboxing primeiras impressões de vários perfumes de nicho, tá? Que eu estou conhecendo através da Império Premium. Eu tô aqui com a embalagem toda fechada, vou abrir junto com vocês e passar as minhas primeiras impressões sobre vários perfumes mega hypados da perfumaria de nicho que eu tô super curiosa para conhecer. Mas antes de começar, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like maroto que ajuda bastante a gente aqui no canal e bora para o vídeo! Vamos lá então, já peguei aqui a tesoura, vou abrir aqui. Fica mais fácil, né? A caixa da Império sempre vem muito bem embalada, personalizada também, né? Império Premium. Vamos abrir aqui. E aí ó, vem bem embaladinho. Eu vou deixar inclusive para você aí o link do grupo da Império, para você que queira adquirir esses demais perfumes, para você conhecer da perfumaria de nicho, pagando pouco, tá? É realmente uma empresa aí que consegue trazer muitos lançamentos e fica bacana aí para a gente conhecer mais da perfumaria de nicho. Infelizmente, esse provavelmente vai ser o último vídeo aí da Império Premium aqui no canal Profumoland, a parceria chegou ao fim, mas independente disso, eu continuo recomendando, né, que vocês adquiram lá os decantes de perfumes de nicho para vocês estarem conhecendo. Eu tenho o grupo lá, vocês vão ser muito bem atendidos pelo Maurício, pelo pessoal da equipe, que são nota 10. Eu vou tentar ser o mais breve possível, para o vídeo não ficar cansativo e não ficar muito longo, porque são 13 perfumes, tá? A serem testados aqui e passar as primeiras impressões para vocês, estou bem curiosa, então bora lá. E só para atiçar a curiosidade de vocês, vai ter perfume aqui da Casa Narcótica, né, o Dulce Diablo, o Happy Dust, entre outros aqui, perfumes da Casa Mind Games, lançamento aí de Parfums de Mardin, né, o Perseu de Parfums de Mardin, que é lançamento, vai ter o Narcótica, Narcótica Delight, da Initial Parfums, vai ter muita coisa boa aqui, muito lançamento, muita coisa boa, né, o Supra Sumo aí da perfumaria de nicho, então tem muita coisa boa, fique até o final. Vou começar aqui já pelo Dulce Diablo, da Narcótica, que é uma marca que o pessoal vem falando muito bem, inclusive estou bem curiosa, bora lá. Nossa! Nossa, muito bom! Muito, muito, muito bom! Traz aqui uma sensação de notas mais doces, um acorde de bebida alcoólica junto, muito, muito bom! Vamos para as notas, então. Aqui nas notas a gente tem Damasco, Cunhaque, Rum, então por isso que tem esse acorde de bebida alcoólica, é bem perceptível, bem gostoso realmente, chocolate, cana-de-açúcar, baunilha, fava tonka e sândalo. De fato, um perfume aqui incrível, como eu falei, dá para sentir esse acorde, né, o Damasco junto com o Cunhaque, o Rum, o chocolate, cara, que perfume incrível! Nossa, muito bom! Muito bom mesmo! Superou as minhas expectativas. Os splits, né, decantes, vêm dessa forma aqui, ó, etiquetado, bem bonito, com tampinha, borrifadores recravados, tá? Tudo de qualidade aí para vocês. E, gente, que delícia de perfume! Fantástico! Adorei! Vai virar frasco, viu? Possivelmente vai virar frasco aqui na coleção, porque, nossa, me surpreendeu demais, nota 10. Outro que eu estou bem curiosa é um perfume da marca Unique Luxury, né, o perfume dessa marca, é uma marca da Turquia, tá, se não me falha a memória, o perfume aí da Unique Luxury se tornou o meu top 1 da coleção, que é o Mangonificent, tem resenha dele aqui no canal, se tornou o meu predileto, e eu estou bem curiosa em conhecer aqui o Zenshi, tá? Vou deixar a foto dele aí passando na tela para vocês, tudo direitinho, e bora lá, né? Diz que esse perfume tem nota de vinho tinto, então me interessei bastante justamente por conta disso. Vamos ver. É bom, mas... Eu esperava mais, até mesmo porque o Mangonificent, que é incrível, né, já deixa o sarrafo muito alto, ele é bom, mas eu confesso que eu esperava um pouco mais. Vamos para as notas. Ele tem como destaque, né, Toranja, Pacholi, a nota de vinho tinto, âmbar, tem também baunilha, tem olíbano, é realmente uma fragrância que tem esse lado aquecido, né, um lado doce no perfume, mas eu esperava mais, não me surpreendeu não, viu? Ainda fico aí com o meu Mangonificent, né, e o Kutai também da marca Unique Luxury, recomendo que vocês conheçam tanto o Mangonificent, que é espetacular, e também o perfume Kutai, que é incrível. Aqui, como é um vídeo de primeiras impressões, eu estou tentando ser o mais breve, conforme eu falei, porque são 13 perfumes, é muita coisa, se eu ficar me aprofundando muito aqui, o vídeo vai ficar com a série do Netflix, e caso você queira uma resenha completa, mais detalhada, de algum perfume que vai ser mencionado aqui nesse vídeo, é só você deixar aqui nos comentários, que a gente pode providenciar para vocês aí no futuro, tá? Agora vamos aqui para o próximo, que é o Happy Dust, também da marca Narcótica, hein, o primeiro ali, que é o Dulce Diablo, gostei demais. Vamos ver esse daqui também, que tem um hype forte em cima desse perfume, bora lá. A abertura aqui não me surpreendeu muito, não. O cheiro bem, bem suave aqui na abertura. Vamos para as notas. Ele tem aqui baunilha, água de coco, manga, chá de matcha, açúcar mascavo, âmbar, bálsamo, sândalo e fava tonka. Ele é bem mais suave do que o Dulce Diablo, né, o Dulce Diablo eu já achei ele bem mais expansivo, mais presença. Esse daqui talvez pelas notas de abertura ser baunilha e água de coco, fica realmente algo aqui pelo menos nas primeiras impressões aqui na abertura. É algo bem suave, assim, quase que imperceptível. Claro que depois o perfume vai evoluir, né, ele não vai ficar só nesse cheiro aqui. Mas também é um que eu esperava mais. Vamos seguir adiante. Próximo aqui é o EmPrice, da marca Mind Games. A marca Mind Games é uma marca da perfumaria de nicho também, assim como todos os que vão estar aqui nesse vídeo, onde o conceito da marca gira em torno de um tabuleiro de xadrez. Aí tem peças brancas, peças pretas, né, assim como no xadrez, uma linha de perfumes como se fosse assim, né, brancos, e uma linha de perfumes black, né, a linha white e a linha black, por assim dizer. E aí tem o EmPrice, eu vou deixar a foto dele passando aí na tela pra vocês. Tô bem curiosa. Da marca eu conheço, né, tem apenas o Blockade, né, que é bem gostoso. Vamos sentir agora isso aqui pra ver como que é. É bom, mas não tem muita cara, assim, de perfume de nicho, na minha opinião. Vamos para as notas. Ele tem aqui açafrão, açúcar, cassis, gengibre, bergamota, musgo, cedro e vetiver. Tô percebendo aqui que, por coincidência, né, ironia do destino, vários desses perfumes aqui têm em comum a nota de açúcar. Eu não tinha, né, pelo menos não me lembro de ter nenhum perfume na coleção com nota de açúcar. Pode ser que até eu tenha, não tô lembrando agora, mas tô vendo aqui que vários têm essa nota. É um perfume realmente que passa essa vibe um pouco mais fresca, né, na abertura. Um perfume versátil. Pra quem busca versatilidade e frescor, pode ser que goste bastante. Vamos adiante. Agora vamos aqui para o Isola Blue de Roja Parfums, Roja Dove. Bora lá, também tô curiosa pra sentir aqui essa fragrância. Esse aqui é muito bom, viu? Cítrico, gostoso, refrescante. Muito, muito bom. Vamos para as notas. Ele tem aqui notas cítricas, tomilho, lavanda, maçã verde, musgo de carvalho, groselha preta, coco, vidoeiro, grama, junípero, mate e ládano. Muito gostoso e interessante a combinação aqui nessa fragrância, viu? Gostei bastante, um perfume que combina com o clima do Brasil, é fresco, é gostoso. Só não tem cara de ter um bom desempenho. Parece ter uma... Sentindo o cheiro aqui, como a gente já... Tô testando aí, né? Vários perfumes diariamente, há seis anos, então acaba que só no sentir aqui a gente já imagina o desempenho, né? Acredito que seja mais suave, no máximo mediano o desempenho. Mas o cheiro é muito gostoso, muito gostoso. Dá para usar no verãozão, calor de 40 graus. Realmente um perfume que agrada fácil. Vamos agora para o Narcotic Delight, da casa Initio Parfums, que é uma casa que eu gosto bastante. É um recente lançamento aí da marca. Tô bem curiosa para sentir. Bora lá. Nossa, muito bom. Mas... Tem um... Peraí que agora já tá... É, já mudou. Ainda bem. Tinha sentido aqui nos primeiros segundos algo meio charuposo. Sabe? Uma vibe meio charupada. Não sei qual a palavra certa. Já mudou aqui. Muito gostoso. Acordes frutados, levemente adocicados. Vamos para as notas. Cereja, pimenta, cunhaque, edione, tabaco e baunilha. Realmente tem essa mescla gostosa aqui da cereja com a nota de cunhaque. Esses acordes mais adocicados. Nossa, muito gostoso o perfume, viu? Muito, muito bom mesmo. Tem uma vibe ali, um meio que de side effect, uma vibe meio de blessed baraca. Você sente, né? Meio que o DNA desses perfumes que eu tenho na coleção. Gosto bastante. Dá para sentir nuances aqui. Não que sejam parecidos, mas algumas nuances aqui. Nossa, muito bom. Muito bom mesmo. Cereja, cunhaque, uma delícia. Gostei bastante. Vamos então para o próximo Carlyle de Parfums de Marley. Esse é um perfume mais antigo, né? É um perfume que eu já senti há um tempo atrás num Dut Free, lá em São Paulo. E realmente uma fragrância muito gostosa. Nossa, é muito bom esse perfume, gente. Tem nem o que falar. Ó, uma fragrância sedutora, um perfume noturno, né? Um perfume imponente, gostoso. Muito, muito bom. Tem como destaque aqui a nota de noz moscada, açafrão, fava tonka, rosa, davana, que vai trazer um lado doce, licoroso no perfume, patchouli, baunilha, resinas e bálsamos. Realmente muito gostoso, tá? Um perfume noturno, ideal para agora outono e inverno, né? É um perfume mais classudo para um evento social, algo mais formal. Ele também combina muito bem. E é um perfume, para quem não gosta muito de perfumes doces, né? É um perfume que tem características aqui mais especiadas, né? Não tem muito aspecto doce aqui nesse perfume. É realmente uma fragrância muito interessante, que vale a pena com certeza conhecer. O Abissabi. Eu até achava que o nome do perfume era Wasabi. Porque tem, se eu não me engano, nota de wasabi aqui nesse perfume. Vou deixar o frasco dele passando aí na tela para vocês. É daquela marca que os frascos parecem ovos de dragão. São lindos, por sinal. Vou borrifar ele aqui na fita olfativa. Vamos ver. Nossa. Tem alguma coisa aqui que não está me agradando muito, não. Vamos lá. Nas notas aqui tem a nota de wasabi, lima, notas cítricas, pera, jasmin, ylang-ylang, rosa, elemi, baunilha, almíscar e canela. Tem aqui esse lado floral bem evidente no perfume. Uma vibe doce. Vai para um lado mais feminino do que masculino, na minha opinião. Mas não curti muito, não. Esse eu dispenso. E um pistache gelato da marca Kayali. Vou deixar a foto dele passando aí na tela para vocês. Gosto bastante de pistache. Nossa. Esse perfume aqui é muito bom, tá? Muito bom. Já está dando vontade de espirrar. Tanto perfume aqui. Muito bom, tá? Aquele aspecto meio de avelã, né? Uma sensação gostosa ali, meio... Que a nota de pistache traz, né? Algo mais aveludado, frutado, gostoso, aquecido. Muito bom. Muito bom mesmo. Tem cheiro daquela loja Bavarian Nuts que tem no shopping, né? Nossa, muito bom. Tem aqui, obviamente, além da nota de pistache, a nota de sorvete, avelã. Por isso que eu senti, né? Esse aspecto meio de avelã realmente está presente aqui nas notas. Rum, notas florais, cardamomo, chantilly, cacau e notas gourmands. Realmente, aqui para os fãs de perfumes gourmands, perfumes que tenham esse lado mais lactônico, mais cremoso, vão se apaixonar aqui por essa fragrância para quem gosta de avelã, para quem gosta de pistache. Realmente, esse perfume faz jus ao nome e parece, de fato, um gelato de pistache. Muito bom. Adorei. Super aprovado. Falta só mais quatro perfumes, então, se você não é inscrito, aproveita para se inscrever. Se não deixou o like, já senta o dedo aí no like maroto, que ajuda bastante a gente por aqui, tá? Vamos agora para o perfume narcótica da marca Narcótica, né? Estou bem curiosa para conhecer. Vamos ver se vai superar aí o Dulce Diablo, que gostei demais. Esse, obviamente, tem outra proposta, né? Nada a ver. Sentindo meio que um cheiro de tempero aqui. Tem algo aqui de tempero de cozinha. Nas notas aqui, o que mais tem destaque é cannabis, patchouli, açúcar, óleo de cipriol, vetiver, a nota de ud, âmbar e sândalo. Engraçado que não tenha nada listado nas notas em relação a esse lado meio temperado que eu estou comentando com vocês, mas é, de fato, bem perceptível, tá? E está até me incomodando bastante, para dizer a verdade. Como é só primeiras impressões, não vou saber aqui como que ele vai evoluir. Mas vou acompanhar aqui para ver, viu? No começo aqui não me agradou, tá? Tem um cheiro forte de tempero de cozinha. Coentro, cominho. Tem um cheiro realmente de tempero de cozinha. Não sei se, de repente, foi um vazado errado. Pode acontecer também, né? Mas, o cheiro aqui é coentro e cominho. Não sinto nada aqui das notas listadas, infelizmente. O próximo é um perfume que eu estou bem curiosa, que é o Perseus, da marca Parfums de Marli. É um lançamento aí da marca. Bora lá conhecer. Pelas notas tem tudo para me agradar, pelo que eu já vi aí a respeito da fragrância. Nossa, muito bom. Aquele aspecto cítrico gostoso, alaranjado, que eu já esperava. Meio borbulhante, gostoso. Meio na vibe do perfume Dolce Cabana Light Blue Forever. Um pouquinho também aqui da vibe de laranja sanguínea do... De toranja, perdão. De toranja que a gente sente no Tiger. Aqui a gente tem como destaque a toranja, groselha preta, mandarina verde, vetiver, âmbar cinzento e madeira seca. São as notas aqui listadas nessa fragrância. Realmente a toranja aqui é muito gostosa. Com esse aspecto cítrico efervescente que eu amo. Dá para sentir também aqui a mandarina verde, né? Um cítrico gostoso. Parece ser um perfume leve, um perfume cítrico para o verão. Combina muito aqui com o Brasil, inclusive. Altas temperaturas. Um perfume muito gostoso que possivelmente vai agradar a maioria das pessoas que gostam de perfumes cítricos. Com essa vibe de cítrico alaranjado, né? Cheiro de laranja, toranja, mandarina e por aí vai. Muito gostoso, gostei bastante. Mais um perfume da marca narcótica, Narco Oasis ou Oasis, né? Bora lá sentir. Tem um hype também forte aqui nesse perfume. Vamos ver. Muito bom. Um frutado aqui gostoso na abertura. Muito interessante. Bora para as notas. Por isso que eu gostei. Maracujá, laranja, sanguínea, groselha preta, pêssego, íris, açúcar mascavo e baunilha. Nossa, que perfume gostoso, gente. Essa mescla aqui de maracujá com outras notas frutadas, um acorde mais adocicado. De fato, um perfume muito, muito bom. Vale a pena conhecer. Muito gostoso. Para quem gosta dessa vibe frutada, tropical, assim como eu, vai gostar bastante aqui do perfume, viu? Muito, muito gostoso. Adorei. Último perfume, hein? Bora lá. My Summer Dream da marca Roja Dolph. Bora conhecer aqui. Uma saída meio estranha aqui, viu? Bora conferir as notas. Das notas listadas, tem aqui, toranja, elemi, cardamomo, musgo, notas florais, vetiver e almíscar. É um perfume com nuances florais aqui, bem presentes na fragrância. Algo aqui meio resinoso, que está me incomodando um pouco. Não curti. Esperava mais. Para você ver, ó, como que é importante você conhecer os perfumes através de decantes antes, tá? Eu ia comprar no blind aqui esse perfume, né? Tinha visto algumas opiniões a respeito dele e ia comprar às cegas aqui essa fragrância. Realmente ia me arrepender, né? Eu gosto muito da marca Roja Parfum. Tenho vários perfumes da marca na coleção. Mas esse daqui definitivamente não seria um deles. Me passa uma vibe de perfume mais senhoril. Perfumes aí, de repente, para homens acima de 50 anos. Algo mais nesse sentido, sabe? Um perfume que, de repente, meu pai usaria. Algo nesse sentido. Não é um perfume que me agradaria, tá? Mas é muito bacana ter essa experiência. Poder conhecer perfumes, né? Da perfumaria de nicho que a gente não encontra em lojas e afins. Então, é sempre importante adquirir aqui os decantes para poder conhecer no conforto da sua casa. Fazer os testes e tudo mais. Então, acredito que dos que eu testei aqui, os que eu mais gostei, né? Foi o Dulce Diablo, da Narcótica. Né? Outro que eu gostei bastante foi o Narcotic Delight, da Initial Parfums. O Isola Blue, como um perfume de verão, ali, mais tranquilinho, né? Gostei bastante, também, do Perseus, de Parfums de Marli. Gostei muito, também, de outro perfume da Narcótica, que é o Narco Oasis, né? Ou Oasis. Realmente, uma fragrância sensacional. A casa Narcótica, realmente, merece aí o hype. Gostei de dois perfumes aí da marca. Realmente, aí, muito bacanas, viu? Então, caso você queira resenha específica de algum perfume que você viu aqui no vídeo, ou se você conhece algum desses perfumes, deixe também aqui. A sua opinião é muito importante para ajudar outras pessoas. Se inscreva aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Conto aí com o seu apoio. Deixe o like, compartilhe esse vídeo, tá? Eu vou deixar, obviamente, o link aí da Império, para quem tiver interesse em entrar no grupo e adquirir os perfumes de nicho aí, pagando pouco, poder conhecer aí a arte da perfumaria de nicho, que é simplesmente fantástica. Então, vou ficando por aqui. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.